Pronto, Drongo! Vamos! Pra bagunça! Êêê! É aula que chama, Drongo! Foi o que eu falei! Hihihi! Bagunça! Êêê! Aula! Bom dia, crianças! Professora, professora! O que foi, GG? O Drongo está fedendo, prof! E qual a novidade? Prof! Depois que o Drongo aprendeu a tomar banho todo dia, ele não fede mais, GG! É verdade! Eu fedia! E o Drongo tomou banho ontem! Então Drongo soltou um pão! Drongo! Eu não! Tcharam! Fedindo! Drongo! Não pode trazer bicho da rua pra escola! Mas não é da rua, prof! É nosso bichinho de estimação! Credo! O fedido é uma mãe! Mas não pode! Atrapalha a aula! Mas o fedido é estudioso, prof! Oh, yeah! Não tem desculpa! Não pode! Ele ficou triste, prof! Tem um dó! Tem um dó! Mas não pode! Ele já foi, prof! Ufa! Agora ele está na sua cabeça, prof! Aaaaaah! 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 Fedido! Volta pra casa! Aaaaaah! Aaaaaah! Fedido! Que vergonha! Você é um homem ou um rato? Aaaaaah! Fedido! Vai lá fora e espera a gente! Senão vou te dar banho! Mongo e Drongo! Que bom que chegaram! Mas que fedor é esse? Aaaaaah! 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 E é só segunda-feira! Aaaaaah! 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 .com.br ou clicando no link na descrição